E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É muito cedo para chegar a qualquer conclusão, até porque o Glenn Greenwald já avisou que tem muito material a divulgar. E é o que se podia esperar. De qualquer maneira, já se pode dizer uma coisa. A origem da denúncia é uma origem viciada. Ou seja, comete o crime de quebra de sigilo de comunicação telefônica. Então, do ponto de vista judicial, a sua repercussão é nula. É aquilo que o Fernando Henrique Cardoso chamou de tempestade num copo d'água. Agora, à medida que for sendo veiculado o resto do que tem a ser divulgado, essa divulgação do Intercept Brasil pode prejudicar gravemente a reputação nas carreiras, tanto do juiz Sérgio Moro, quanto do procurador Deltan Dallagnol. É provável que isso balance a condição do primeiro de ministro e comprometa o futuro de Dallagnol. A única possibilidade, a única opção que resta aos dois será, na minha opinião, a carreira política. Afinal de contas, ambos continuam sendo ídolos de uma parte majoritária da população brasileira que não suporta a perspectiva da volta do PT ao poder e que sabe que na roubalheira dos anos PT, MDB e com a graça e conveniência e conivência do PSDB, houve um recorde espetacular de transferência de recursos que levou à crise econômica e ao aumento do desemprego. Então, essa é a possibilidade que lhes resta. Não mais, para Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, a se julgar pelo que vem ainda a ser divulgado. Mas, sim, uma carreira política bem sucedida, com votos dos que ainda estão o apoiando. Bom, eu volto quarta-feira, direto ao assunto. Inter.